Música 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 Nós já tocamos o 10 passitos Só um bocadinho Tá bem? Música Música E hoje é cantar em cada canção Cabe-se o lugar do meu coração E eu sei que fui pior de que sou E nada mudou E hoje é cantar não posso esquecer Aquele lugar que eu me relasci Como o cordal daquele cantinho Que os olhos deveriam Música 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 Tens que pedir-me com carinho Tens que pedir-me com carinho Tens que pedir-me com carinho Música 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 Pica-pica, pica-pica e pica-doa Meu povo se pica-pica, eu não estava cá Ai, pica-pica, pica-quim-pica-doa Meu povo se pica-pica, eu não estava cá Oi! Ninguém se cura o pica-pica Ninguém se cura nem quer coar Mas que doença mais esquisita Sou helado, vás acalmar Ai pica-pica, pica-pica-pica-colar Não fosse pica-pica, já não estava cá Ai pica-pica, pica-pica-pica-colar Não fosse pica-pica, a gente não estava cá Não fosse pica-pica, mas deixe sair Não fosse pica-pica, eu era cá Não fosse pica-pica, a gente não estava cá Pica-pica Por isso mesmo qualquer mexinha Faz o pica-pica em qualquer lado Ai pica-pica, pica-pica atual Não foi-se pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, pica-pica atual Não foi-se pica-pica, a gente não estava cá Oh pica-pica, é uma doença Que sempre deu a cura do chão Vão mais abaixo ou mais acima Só apetece cruzar o avaleste Ai pica-pica, pica-pica atual Não foi-se pica-pica, a gente não estava cá Ai pica-pica, pica-pica atual Não foi-se pica-pica, a gente não estava cá Ninguém se cura, pica-pica Ninguém se cura, não quer curar Mas que doença mais esquisita Sou eu a fazer calma Ai pica-pica, pica-pica atual Ninguém se cura do pica-pica, ninguém se cura, não quer curar Mais que doença, mais exquisita, só a idade faz acalmar Ai fica, 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 fica a pica-pica-to-á, da força fica, fica, a gente não está bacana Ai fica, 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 fica a pica-pica-to-á, da força fica, fica, a gente não está bacana Não há remédio para o pica-pica, não há remédio, nem vai haver Quanto mais pica, mais me apetece, é só esforgar, ninguém vai querer Ai fica, 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 fica a pica-to-á, da força fica, fica, a gente não está bacana Ai fica, 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 fica a pica-to-á, da força fica, fica, a gente não está bacana Há pica-pica em todo o mundo, há muitas áreas que está espalhada Por isso mesmo qualquer origem faz pica-pica-to-á, da força fica, fica a pica-to-á, da força fica-pica-to-á, 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 da força fica-pica-to-á-to-á, da força fica-pica-to-á, da força fica-pica-to-á, da força fica-pica-to-á, da força fica-pica-to-á, Obrigado! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A tira-tura, a tira-tura, a tira-tura O povo não é louco, o povo não é louco A tira-tura, a tira-tura A tira-tura, a tira-tura A tira-tura, a tira-tura O povo não é louco, a tira-tura A tira-tura, a tira-tura A tira-tura, a tira-tura A tira-tura, a tira-tura A tira-tura A tira-tura A tira-tura A tira-tura, a tira-tura A tira-tura A tira-tura, 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 a tira-tura Pronto, minha vida tá subindo, a cabeça não é cedo O que eu tô sentando, só na hora eu vou ser Então, a gente vai ser o quê? O que eu tô sentando, só na hora eu vou ser A vida é minha, eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu quero pedir a vida é minha A cada dia deste da boa bebida, o que eu tô sentando, só na hora eu vou estar Ela adivinha, olha aí que eu chego a casa e vou me preparar Os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha Eu gosto de mamar, os peitos tem que brilhinha E as carreiras também cai Ai, 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 lá que tens o velho pintado Ai, 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 escurrada vai cair Ai, 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 é o tempo que tem a andar Aqui há dias em um beijo e depois Dicas-te em braço e em seguidas por dois Aqui há dias em um beijo e depois Dicas-te em braço e em seguidas por dois Quando te peixes, ficas tudo no coração Bate mais forte o meu corpo e do céu Ai, 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 escurrada também cai Ai, 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 lá que tens o velho pintado Ai, 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 escurrada vai cair Ai, 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 é o tempo que tem a andar Ai, 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 escurrada também cai Ai, 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 lá que tens o velho pintado Ai, 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 escurrada vai cair Ai, 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 punishment